O que é o resumo do capítulo de hoje? Aqui está um resumo do capítulo de hoje, versículos 1 a 3. Quando um infrator era considerado culpado e sentenciado a ser açoitado, 40 chicotadas poderiam ser dadas, não mais. Frequentemente, os judeus infligiram 39 chicotadas, de modo a não transgredir os regulamentos por terem contado erroneamente as 40 chicotadas. Versículo 4. Não se deveria atar a boca ao boi que estivesse debulhando, mas ele deveria comer um pouco do trigo. Interessante que o apóstolo Paulo usa este verso em 1 Coríntios 9, 9 a 11, para ensinar que o homem que trabalha em coisas espirituais deveria receber apoio em coisas materiais. Confira depois este texto em 1 Coríntios. Versículos 5 a 10. Se um israelita morresse e deixasse sua esposa sem um filho, havia o perigo de que seu nome morresse, desaparecesse, e sua propriedade saísse da família. Então, um irmão do morto, do falecido, deveria se casar com a viúva. Essa prática do casamento era chamada levirato e existia em muitas nações antigas. Se o irmão não concordasse com isso, a viúva apareceria diante dos anciãos da cidade para denunciar o fato. O irmão era então chamado diante dos anciãos para ter a oportunidade de confirmar a sua renúncia. Se ele persistisse em recusar, o que acontecia? A viúva removeria um de seus sapatos e cuspiria na cara dele. A partir de então, ele seria conhecido como um homem de reprovação por se recusar a perpetuar o nome de seu irmão. Versículos 11 e 12. Se uma mulher interferisse em uma briga entre o marido e outro homem, e ela indecentemente pegasse as partes íntimas do homem, sua mão ofensora seria cortada. Mas por que fariam isto tão drástico? Porque o seu ato, o ato da mulher, poderia pôr em risco a capacidade do homem de ter um herdeiro. É por isso que o castigo à mulher era tão severo. Versículos 13 a 16. O peso e a medição honestos eram necessários. Pesos e medidas justos. Frequentemente, sabe o que acontecia? Os homens tinham alguns pesos para compra e outros para venda. Isto era uma abominação diante de Deus. Versos 17 a 19. Os descendentes de Amalek deviam ser totalmente destruídos por causa de sua traição e crueldade lá no passado com o povo de Israel. Querido amigo e querida amiga, é uma sociedade teocêntrica. Deus dita as regras. E as pessoas obedecem porque sabem que Deus sempre tem boas intenções com seus filhos e filhas sonhemos e preparemos-nos para o dia em que Deus será o governador, o presidente, o rei da nossa nação e de cada um de nós. Bençãos do Pai para você. O Pai para você. O Pai para você. Legenda Adriana Zanotto